Olha só os caras negando os orbs, tá vendo? Não adianta matar se os caras vão negar os orbs. Olha lá. Vou lá tentar pegar aqueles orbs. Ah, mas tem muito pirata que vai dar ruim pra mim. É, socorro! Ah, não deu. Eu ia tentar me proteger aqui no cantinho, mas me ferrei. 50 de vida só, cara. 50 de vida só, cara. Estamos de volta ao Plants vs Zombies Battle for Neighborville para mais um confronto maluco. E um dos confrontos malucos mais pedidos aí, o duelo de snipers. Cactus contra piratas, galera. Sim, Cactus contra Capitão Barba Morta, galera. Mas antes da gente configurar a treta lá, por favor, clique aí no gostei, dê o like aí pra dar uma força pro canal e para a nossa série. E hoje de manhã teve vídeo do milhão, hein? Não sei se vocês assistiram, mas se não assistiram, dá uma passada lá porque coisas aconteceram. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Jogo privado. E aí, nós vamos primeiro configurar a equipe. Vamos configurar a equipe e vamos botar só Capitão Barba Morto no time dos zumbis. E aqui no time das plantas, apenas Cactus. Não, apenas Cactus. Isso. Isso. Certo? Bom, você já sabe que a gente tá jogando sempre na dificuldade difícil. Em alguns momentos vai ficar mais fácil, mas em alguns momentos vai ficar mais difícil. Entende? E eu não posso ficar mudando a dificuldade de acordo com o vídeo. Tem que ser uma dificuldade só pra todos os confrontos malucos. Quem sabe numa segunda temporada a gente possa até jogar só na doidona, mas por enquanto vamos ficar só na difícil. Mapa. Aí, cara, depende do modo, né? O modo que nós vamos adotar é o seguinte. Disseram pra gente jogar derrubados em equipe. Mas, se a gente jogar derrubados em equipe... E, aliás, ontem de tarde, eu não sei se vocês viram, né? Porque ontem foi dia dos pais, então... Muita gente não tava no YouTube. Ontem teve derrubados em equipe com frontos de... Disparervilhas contra soldados. Se vocês não viram, dei uma passada lá que foi interessante. Mas, olha só. Se a gente fizer cactos contra piratas em derrubados em equipe, o que vai acontecer? Os caras vão ficar snipando lá de longe e vai ficar meio sem graça o negócio. Então, eu pensei em deixar mais emocionante e botar derrubada confirmada. Porque aí não adianta só matar. Tem que matar e pegar o orbe. Então, não adianta ficar camperando lá do fundo do mapa. Tem que ir lá se arriscar pra pegar o orbe. Ok? E aí vamos para um mapa que a gente não usou aqui ainda, que é o Porto da Pressão. Exato. E depois, na segunda partida, a gente vai pra Estrada Margarida. Que foi o mapa da Operação Cemitério do vídeo de Sábado de Tarde, né? Se vocês não assistiram também. Um all-star. Bom, mas agora vamos de Porto da Pressão. No Cactus contra Piratas. Depois, na segunda partida do vídeo de hoje, a gente faz na Estrada Margarida. Aí a gente faz Piratas contra Cactus, né? Aí eu jogo de Capitão para uma morta. E aqui eu jogo de Cactus. E aí, cara, nas opções malucas, pra ficar mais interessante ainda. E foi uma coisa que muitos pediram. Vamos botar vida baixa. O que que acontece? A vida dos caras vai cair de 100 pra 50. Agora imagina os peões se arriscando pra pegar os Orbs com 50 de vida e cheio de Sniper pelo mapa. É, vai ser interessante isso aqui, hein? Certo, então, os baratretos. Eu tô achando que isso aqui vai ser muito divertido. E perigoso. Tá, galera? Então só não esqueçam do like e vamos aí para o confronto de Cactus contra Piratas. Lembrando que, nos nossos confrontos malucos, o placar está 4x2 para as plantas. Vamos ver como é que vai ficar depois dos dois confrontos deste vídeo aqui. Vamos lá. Ok. Vamos jogar no time das plantas primeiro, né? Ó, skin padrão sem melhorias, certo? Então vamos nessa. Lembrem-se, é derrubada confirmada. Também é 50 pontos, mas não é só matar. Tem que pegar o Orbs. E aqui não adianta reanimar. Então aqui não tem o esquema de reanimação. Bom, você sabe que o tiro carregado do Cactus dá 99 de dano. Então, um tirinho carregado na cabeça de alguém já era o cara, tá vendo? Só que, ó, pegou 48 e não matou. A gente tem que ir ali pegar os Orbs, ó. Ó, pegou um Orbs, pontuou. 6x2 para as plantas. E se... E se... Ai, meu Deus. Eu estou com 10 de vida. Estou meio naipado aqui com 6 de vida. Vai dar ruim e violento. Cacto, me ajuda. Ó, um cara do nosso time morreu lá. Ó, o cara foi reanimado. Morreu de novo. Ai, tem um cara aqui. Ah, morri. Morri, morri muito. Me ajuda, por favor. 7 de vida. Cuidado. Meu Deus. Não adianta querer reanimar os caras. Cara, eu vou fugir, porque tem muito cara atirando. E eles vêm pra cima de barril, cara. Barril. É uma explosão e já era. Olha só. Não adianta ficar matando os caras assim. O quê? Vocês viram isso? O cara... O cara pulou com o gancho e me deu uma snipada e me matou. Mas fui reanimado. Só que eu fiquei com 25 de vida. Matei o cara ali na rajada. 18 a 13. Vocês estão vendo que o negócio tá... Toma. Já tomou 48. Só que 48 não mata, porque a vida é 50. Olha só onde o cara ficou. Peguei. Peguei o orbe. O que é isso? O cara pulou. Vem, então. Vem fazer gracinha aqui, não. Ele usou o barril pra se defender. Ai. 19 a 18. Olha só. Tá vendo como... Como o negócio... É uma farofa perigosa. Ó, matei dois. Mas tem que ir lá buscar os orbes. Não adianta. O cara pegou os orbes ali, ó. É muito arriscado. Eu vou negar esse orbe aqui, ó. Antes que o cara pegue. É, vem, então. O cara pegou o orbe ali. Ah, ele explodiu um... Ele explodiu um cara aqui. Ai, eu matei. Mas não adianta. Se eu ficar ali, eu vou morrer. Fui, ri o cara. Tem muito pirata ali, cara. Olha só os caras negando os orbes. Tá vendo? Não adianta matar se os caras vão negar os orbes. Olha lá. Vou lá tentar pegar aqueles orbes. Ah, mas tem muito pirata que vai dar ruim pra mim. É, socorro. Ah, não deu. Eu ia tentar me proteger aqui no cantinho. Mas me ferrei. 50 de vida só, cara. Eu falei que ia ser interessante. 28 a 25. Vocês estão vendo que aqui é um caso em que se eu jogasse na doidona ia ser impossível de jogar. Porque os caras acertam mais a gente na doidona. Olha só. Tá vendo? Não adianta matar os caras de longe. Foi o que eu falei pra vocês. Não adianta ficar campeirando no fundo do mapa, ó. Porque eles vão ali. E negam o orbe. Eu tenho que ir lá me arriscar pra pegar o negócio. Olha lá. Negou o orbe. Tá vendo? Ah, eu vou morrer aqui. Nossa! É uma missão suicida pegar o orbe. Olha só. 32 a 30. Tá vendo como tá equilibrado? Foi uma boa opção que eu escolhi aí. Ficou engraçado, ó. Um tiro mata. Um tiro carregado mata. Mas não adianta. Tem que ir lá pegar o orbe. Olha lá. O cara pegou o orbe do nosso time ali, ó. Eu vou morrer aqui. 36 a 35. Tudo pode acontecer, hein. Olha lá. Vai negar o orbe. Tem muito cara ali, ó. Vou tentar. Ó, negou o orbe. Matei vários ali. Mas já tem cara aqui negando o orbe, ó. Já então. Boom. Ah, nossa. Tinha muito cara atirando em mim lá do fundo também. É, meu. É tenso, hein. É tenso. Olha só, cara. 39 a 38. Tudo pode acontecer. Adorei esse modo aqui. Do jeito que eu configurei. Ficou muito bom. E perigoso. Olha lá. Não adianta matar os caras. Eles negam o orbe, ó. Quebra isso aí, meu. Aí. Cheguei aqui. 44 a 39. Os cactos deram uma... Nossa, tem muito pirata. Os caras estão reanimando ali. Mas não adianta reanimar. Se eu der só 48 de dano, os caras... O meu time completam eles, ó. Vou negar aqui. Vou marcar um ponto aqui. 46 a 42. Matei o cara lá, mas não adianta. Cacto bandido. Ai, o cara tá de escorpita. Consegui. Ai, eu vou morrer. 50. Consegui. Cair no orbe e... Garantir a vitória dos caras. 50 a 43. É treta, cara. É treta. Um confronto bastante perigoso, hein? Metade da vida com derrubada confirmada e cheio de sniper no mapa. É. Ficou muito bom isso aí. Bom, eu fui o melhor derrubador, mas isso aqui não quer dizer nada na derrubada confirmada. Porque o que vale aqui... Olha só, eu matei 46. Mas não adianta isso aqui. Mata 46 com metade da vida, os caras, é muito fácil. O negócio é quantos orbes a gente pega, né? Olha só. Orbes coletados e negados. Eu fiquei com 15. Melhor da equipe. Vamos ver aqui, ó. No placar de ponto... Aqui não aparece. Ah, não. Aparece sim, ó. Orbes coletados e negados ali, ó. Primeira coluna depois dos nomes ali, ó. Eu fiquei com 15, tá vendo? 46 derrubados, isso aqui não quer dizer nada aqui, tá? Derrubado não quer dizer nada. Matar é muito fácil aqui. Ainda mais com os caras com 50 de vida. O que importa é os orbes coletados ou negados, né? Então, eu fiquei com 15. O melhor do time deles ficou com 12. 2 ficaram com 12. Ok. Então, agora nós vamos para a situação inversa. Então, a partir desse momento, as plantas estão ganhando 5 a 2, né? Porque ganharam agora. Então, agora vamos ver se os piratas, né? Eu jogando no time dos piratas, consigo marcar um ponto para os zumbis para ficar 5 a 3, né? Senão, as plantas vão disparar no placar. Olha só. Vamos mudar o mapa aqui para a estrada margarida. Mesmas configurações todas aí, tá? Então, é só a gente fazer isso aqui, ó. Vamos lá. E agora jogaremos aqui no lado dos piratas. 50, 43 foi, né? Ah, e vocês notaram que os... Os bots, eles não usam. Nem drone e nem... Papagaio. E no campeonato de classes, no Garden Warfare 2, eles também não usavam. A inteligência artificial... A inteligência artificial não usa drone. Então, por esse motivo, a gente não vai usar drone. Olha, o cara ficou flicando lá, ó. Eles negaram todos aqueles que eu matei aqui, ó. Os cactos têm vantagem nesse confronto de perto, cara. Porque eles usam a tática do cacto-bandido. E dá muito dano. Mas nosso time tá ganhando. 6 a 3. Vou tentar ajudar o máximo possível aqui o time dos piratas, né? Conforme eu fiz no time dos cactos. Você já sabe como é que eu gravo os confrontos aí, ó. Ó. Tem que tentar matar os caras antes que eles... Que eles neguem o Orbe lá, ó. Os caras pegaram. Já ia legal... Ih, pegaram o Orbe ali do nosso time. Aí, consegui matar lá. Não adianta reanimar. Os bots reanimam, mas aqui não adianta. Aqui é pelos Orbes, galera. Mas a gente tá ganhando, hein? 12 a 6. Cadê os caras? Subi na casa aqui. Pra ver se eu enxergo o inimigo. Aqui com esse monte de casa fica um pouco complicado. Nossa, e agora pra pegar aquilo ali? Olha, veio de longe. Vocês viram? O cara pegou... Cuidado pra não bater a tua mina. Meu. Que modo perigoso esse aqui, viu? Olha o barril. Double kill. Só que agora os cactos bandidos também atacando. Ah. Não dá pra ir pra cima dos cactos, cara. Mas estamos ganhando. 20 a 11. Fiz um double kill ali de barril. Subi na casa de novo. Usar a habilidade que eu nunca uso no PVP, né? Que é essa da âncora. O que é que tá tirando em mim de lá? É o inferno dos snipers. Ah, quase que eu te acerto. Tem uma galera aqui, ó. Esse negócio, galera. É, socorro. Não, 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 não. Tive que vazar imediatamente ali, né? Porque tinha cacto bandido me atacando. Vou explodir o negócio aqui. Olha lá o cara. Foi tu que me atacou? Ah, tem outro cara aqui. Essas casas tão formando um labirinto perigoso aqui, cara. Quando a gente vê... Vamos na escopeta. Olha só. Vocês viram? Eu tive que recarregar. Eu me ferrei porque eu tive que recarregar. Vocês viram que ele imediatamente ele larga a batatamina no chão, pra gente não ruxar pra cima dele de escopeto. É. Tá muito perigoso andar aí no meio dessas casas aí, desses muros. Os caras tão reagindo. Sai daí, sniper. Ó, o cara trocou comigo, mas morreu. Ah, droga. Tem muito cara ali. Se eu ia ali... Se eu ia ali, eles vão me matar no... O cara... Olha só. Viu? Viu isso? Ele viu que eu ia... Ah, cacto bandido. Eu ia ruxar... Eu ia ruxar pra cima dele e ele largou a batatamina. Vocês tão vendo que eu tô tendo mais dificuldade aqui do que com cacto, porque... Nossa, o cara se matou na batatamina. Mas tem um cara aqui. Por causa do cacto bandido, cara. Cacto bandido é brabo. Ah, é? Ah, ó, o cacto bandido, tá vendo? Já morri quantas vezes pro cacto bandido, já? 30 a 38, cara. Ó, não tá garantido ainda, hein? Muito interessante esse confronto, hein? Muito interessante mesmo. Cadê os caras? Meu time tá todo pra lá. Matei o cara no ar lá. Ó, o cara pulou pra pegar o... O orbe. Matei dois lá. Três. É, é, é. Mas não, como eu falei, não adianta matar de longe. Não adianta só matar de longe. 47 a 33. Ó, o cara só negando o orbe lá. 48 a 34. 49 a 34. E acabou. Ai, sai, sai, sai. Nossa, o cara me matou ainda. E deu uma risadinha, viu? Mas perderam. Ficou muito legal isso aqui. Muito divertido, mas perigoso. Então, se vocês vão jogar isso aqui, cuidado. Principalmente se jogar na doidona. Muito cuidado. Bom, fui o melhor derrubador de novo, mas isso é irrelevante. Irrelevante. Isso aí não quer dizer nada. Não é por derrubados aqui, é por orbes. E, ó, eu não fui o melhor coletor de orbes dessa vez. Foi esse outro cara ali, ó, com 12. Com os cactos eu tinha coletado ou negado 15, né? Vamos ver aqui, ó. Eu fiz 12 também. Empatei com o cara. Mas ele provavelmente coletou 12 antes de mim, né? Por isso que ele ficou com o título. É isso aí. Então, quanto que ficou? 50 a 34, né? E a partida dos cactos foi 50 a 43. Mas isso aí não importa. Os cactos ganharam a partida deles e os piratas ganharam. Então, agora, o placar dos nossos confrontos malucos ficou em 5 a 3. Cada um fez um ponto aqui, né? Um ponto para as plantas e um ponto para os zumbis. Muito legal, hein? Muito legal. Farei as sugestões de vocês assim que possível. Estou tentando fazer as mais pedidas antes, tá? Se gostaram, por favor, não esqueçam do like, galera, tá? Só isso que eu peço para vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Gurizada! Gurizada!